O vento era contrário Estou seguindo a ordem que Jesus me deu O vento sopra forte, o mar agitado E eu apavorado, quase a naufragar No mar No mar Mas de repente, bem no meio dessa tempestade Vejo alguém andando sobre as águas Me falando com autoridade Não temas, pois o vento e o mar é meu Não perde o controle Não temas, sou eu Dei ordem ao vento, se cale Ao mar eu ordeno, se acalme A ti eu te digo, descansa Eu estou trazendo bonança Pra você cantar 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 Sou eu Que estou entrando Na situação Sou eu Estou entrando Na situação Sou eu Pois o domínio e o controle Ainda é meu E mesmo que pareça Que vai naufragar Ficar tranquilo Pois comigo você anda Sobre o mar Só comigo você anda Sobre o mar Mas de repente Que vai naufragar Que vai naufragar Que vai naufragar Sou eu Pois o domínio Que vai naufragar E o controle ainda é meu E mesmo que pareça Que vai naufragar Ficar tranquilo Pois comigo você anda Sobre o mar E só comigo você anda Sobre o mar Que vai naufragar E hoje filho eu entro Nessa causa E ninguém da tua casa Irá naufragar A tempestade é parte Do processo Mas eu já determinei E mandei se calar E hoje filho eu entro Nessa causa E ninguém da tua casa Que irá naufragar Até a tempestade É parte do processo Mas eu já determinei E mandei se calar Então rema 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 Então rema 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 Que vai naufragar Sou eu Que estou entrando Na situação Sou eu Pois o domínio E o controle ainda é meu E mesmo que pareça Que vai naufragar Sou eu Que estou entrando Na situação Sou eu Pois o domínio e o controle ainda é meu E mesmo que pareça Que vai naufragar Sou eu Que estou entrando na situação Sou eu Pois o domínio e o controle ainda é meu E mesmo que pareça Que vai naufragar Fica tranquilo Pois comigo você anda Sobre o mar Só comigo você anda Sobre o mar Sou eu Sou o final A infestade é parte do processo Mas eu já determinei E mandei se calar E hoje filha eu entro nessa causa E ninguém na tua casa Irá não pegar